Tereza May deixa nesta sexta-feira a liderança do Partido Conservador britânico. Embora continue como primeira-ministra até a designação de um sucessor em julho, ela abandona a coordenação do Brexit. Após o referendo de 2016, em que 52% dos britânicos votaram a favor, o Reino Unido deveria ter abandonado a União Europeia no dia 29 de março. Mas o processo foi adiado duas vezes, depois que May não conseguiu a aprovação do parlamento britânico ao acordo que ela negociou durante dois anos com Bruxelas. Há duas semanas, a Premier anunciou sua renúncia à liderança do Partido Conservador. Não há atos programados para oficializar a decisão, mas sua saída dá início ao processo para que a legenda designe seu sucessor. Nas próximas semanas, May permanecerá à frente do governo, mas não vai mais administrar a questão do Brexit. A saída do Reino Unido do bloco europeu parece cada vez mais confusa. A U.S. recusa a renegociar o acordo e o parlamento britânico já expressou sua oposição ao texto, assim como a um Brexit sem acordo.